Salve rapaziada, começando aqui mais um vídeozão pra vocês, mano, e é o seguinte No vídeo de hoje, como prometido, eu falei com vocês que eu ia trazer mais um vídeo Falando pra vocês aí, ó, mostrando, né? A Ronit dando pau na Fazer 600 e na MT-07 E rapaziada, antes desse vídeo começar aqui, eu queria falar com vocês uma coisa Muita gente no primeiro vídeo desse que eu postei da Ronit dando pau na MT-09 e na CB1000 Mano, eu gostei muito do feedback do vídeo Vocês interajam bastante lá E mano, eu achei muito engraçado que tem gente lá que levou pro coração Tem gente que ficou com raiva mesmo, mano Não, que não pode, que sei lá o quê Que isso não existe, tá errado Mano, tá no vídeo Não é eu que fiz o vídeo, é vídeo de outros canais Inclusive foi o canal do Hugo Milgrau e de um outro mano lá que eu até deixei na descrição também E esse vídeo que eu tô fazendo aqui agora, eu vou deixar também o dono do conteúdo aqui na descrição do vídeo também Fechou? Pra vocês poderem ver o vídeo completo lá E é o seguinte rapaziada Tem gente que realmente leva pro coração em questão de disputa, mano Não é uma coisa que vocês tem que levar pro pessoal É uma coisa só de entretenimento pra vocês poderem entender como é que funciona Tá? Aí entra a questão que eu concordo com muita gente que comentou lá Faltou piloto, faltou isso, faltou aquilo outro, mano Vai de variações diferentes Moto preparada ou remapeada, piloto, vai de tudo Fechou? Então agora eu vou colocar pra vocês aí Deixa o likezão, batendo 300 likes, mano Eu trago um vídeo pra vocês aí também Da Honda tomando pau de moto bem menor do que a Honda Fechou? Então acompanha o videozão aí Primeiro racha é a Faze 600 tomando taca da Honda 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 Só vai dar pra ver no retrovisor Só vai dar pra ver no retrovisor A primeira pra trás Faze 600 tomando taca da Honda Pra quem duvidava que a Honda Perde pra Faze 600 tomando taca da Honda Perde pra Faze 600 tomando taca da Honda De novo moleque Hornetão é outra conversa Não tem pra F6 Não dá pra F6 Você pode até amar a F6 Mas a Hornet sempre vai ser Hornet A F6 É nóis Ele tá no vácuo aí E o Hornetão Andando firme forte Como sempre galera Deixa aquele like pra nós Acabou Acabou Mas na verdade A Faze 600 Ela tem 102 cavalos A Faze 600 tem 98 Ambas andam parecido Mas a Hornet ainda vai conseguir sair na frente Fechou? E rapaziada Naquele vídeo anterior Que eu falei pra vocês aí Que a CB1000 tomou taca A CB1000 Tem a questão Por que ela pode tomar taca da Hornet Vou explicar pra vocês o porquê agora Ó Eu vou dar exemplo pra vocês aqui Em cima da minha Hornet Aqui pra vocês poderem entender Vocês estão vendo que minha Hornet aí Rapaziada Ela tá sem radiador Ficou pronta Eu tenho que ir lá buscar No próximo vídeo Eu vou estar lá buscando Vou gravar Colocando pra vocês poderem ver Fechou? O rapaz conseguiu recuperar Mas vamos lá Vocês tem que entender o seguinte A CB1000 Ela é uma moto muito limitada Por mais que na ficha técnica dela Fala que ela vem com mais cavalaria Do que a Hornet Mano A Hornet é mais leve Ela não tem aquela Aquela balança pesada Que é uma balança monobrasca Da CB1000 não tem É uma balança comum E a Hornet é toda em alumínio Não falando que a CB1000 não é A CB1000 também é toda em alumínio Porém mano A CB1000 por ela ter Muito mais coisa Acaba que ela torna uma moto pesada E pra uma 1000 cilindrada Que ela é uma moto 1000 cilindrada É muito desproporcional Pro corpo dela Então tipo assim É bem fácil de acreditar Que a Hornet tá Ela deu taca Na CB1000 sim Por conta disso aqui ó O conjunto dessa moto aqui Ela foi mano Fabricada e produzida Da forma mais correta Do possível mano Ela é leve Ela é toda em alumínio Tem um motorzão muito bom Tá Ela é muito menos limitada Do que a CB1000 Então entre essas questões Tudo aí Fechou rapaziada Agora sem enrolação Vou colocar pra vocês aí ó A Hornet dando pau na MT07 E lembrando A Hornet não é uma coisa Mito de dar pau na CB1000 Fechou rapaziada É comum Acontece Agora eu vou colocar pra vocês aí Ver a Hornet dando pau na MT07 Terracinho Vai terracita A Hornet dando pau na MT07 A Hornet dando pau na MT07 A Hornet dando pau na MT07 Que não Que não Que não Que é a Hornet Caralho Vai Vai Um Dois Três E Já Tchau 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 Primeira puxada A Hornet já deu caçante Será que ele ficou lá? Será que ele ficou lá? Viu lá né Que depois da arrancada Começa a passar bacana Também tem um lance Que a gente tem que levar em questão Cadê? 400km da moto tem Né? Ainda nem amaciou toda Mas não vai gerar também Tanta diferença não É na ida Aí a gente vai Aquela subida ali É ponto cego né A gente aproximou Da subida ali A gente reduz Beleza? Porque De repente Alguém mete a cara ali E tal Calma aí Calma aí Deixa ele abrir mais lá Que tá muito devagar Aquele carro Um Dois Três E já Bom rapaziada O vídeo foi esse Mano Eu espero que vocês gostou Mano Se você gostou desse vídeo Comenta aqui abaixo E lembrando Assim que eu tiver melhor Disse aqui Eu vou trazer esses vídeos Pra vocês Com as mesmas motos Que teve no racha Desde o primeiro vídeo Eu Pilota na minha Contra essas motos Na ABR Pra gente ver O que que acontece Fechou? Então é isso aí rapaziada Muito obrigado Que você deve ter assistido O vídeo até aqui Fiquem ligados Até o próximo vídeo Valeu É nóis E fui